O que a gente traz é mais ralo, tá? Então vai ser meio que uma prótese ao contrário. Será que a gente vai inovar hoje? Primeiramente, toda glória e toda honra seja dada a Deus. Vem que vê esse resultado. A gente colocou uma mini prótese, aproveitamos a frente do cabelo do cliente. Como vocês viram no vídeo anterior, ela está exatamente neste lugar aqui, ó. Olha aqui onde ela está, ó. Então todo esse cabelo é do cliente. Vai fazer um transplante. Então a gente preservou para ele não abafar. Vai fazer um transplante lá no futuro, tá? O cliente não queria abrir muito mão do cabelo. Então agora a gente vai finalizar com um topique. Que o topique ele já é acostumado a usar. E aí Se inscreva, tipo isso no canal e não vai ver muito o vídeo que vai precisar desse mito. Stephanie